Pessoal, vamos falar do Superman gay e do David Chappell, que está sendo acusado de transfobia, essa luta da teoria crítica marxista para tentar subverter a sociedade, incluir novos conceitos. Vamos entender o que tem de exagero nisso aí e o que está certo nessa história. Essas notícias foram sugeridas por Doc Holliday e camisa de gola do Xandão F. Mose. Pois bem, a primeira delas é o John Kent, que é o filho do Superman original, que é uma novidade que eu confesso para vocês que eu não estava nem sabendo desse tipo de coisa, nem que o Superman tinha filho e coisa e tal. E segundo a mais recente história em quadrinhos, ele vai se revelar bissexual. Segundo ele, isso não é um truque, não sei o que lá. É lógico que é um truque. Primeira coisa, não tem nada de mais. Isso para mim, eu acho que ter super-herói homossexual, que diferença faz? Já tem isso no X-Men desde 1960. Não tem nada de mais nessa história toda. E o pessoal falando, é, não, mas quem lacra, não lucra, não sei o que lá. Não, eu estou achando que eles estão lucrando pra caramba. Está reparando que está todo mundo falando disso? Imagina quanto é que custaria fazer propaganda, pagar por propaganda, pra ter a quantidade de gente falando desse caso, que está o pessoal falando de graça pra eles. Meu amigo, neste caso aqui, eles lacraram e vão lucrar muito, justamente pelo pessoal falando do assunto. E não tem nada de mais, vai criticar o quê? Não é nem um super-homem original, aquele lá. Veja, isso é uma coisa que eu critico em alguns filmes, em algumas adaptações e coisa e tal, quando eles pegam um personagem que é bem estabelecido de um jeito, que tem uma história, tem todo um comportamento de uma forma, e daí eles mudam aquele personagem para ter um comportamento mais adequado à lacração deles. Mas não é o caso aqui. Esse cara aqui é o filho do super-homem, não é o super-homem, né? Tudo bem, ele herdou o posto de super-homem, mas enfim, é um personagem novo. Eu não vejo nada de errado nisso, aliás, eu acho que seria uma coisa perfeitamente aceitável, uma coisa excelente de ser feita nessa situação. Você criar personagens novos pra você expor outros pontos de vista, acho isso excelente. Você pegar personagens que não têm indicação, por exemplo, da série Fundação, que está saindo na Apple TV agora, eles trocaram o sexo de alguns personagens. Não tem problema nenhum, perfeitamente razoável. Agora, teve um personagem lá que, além de trocar de sexo, eles trocaram toda a visão do cara. No livro, o cara é totalmente pacifista, contra briga e coisa e tal, e aí agora, não, o cara é armamentista, quer arma, quer brigar com todo mundo, não sei o que lá. Isso eu acho errado. O problema de mudar de sexo ou cor da pele, aliás, cor da pele não faz nem diferença, porque no livro do Asimov ele não fala de cor da pele de ninguém, então poderia ser todo mundo de outra cor ali, não tem diferença nenhuma. A questão toda é mudar o sexo, não tem problema, mas mudar a orientação do personagem, fica estranho, né? Tira um pouco da história original. Nesse caso aqui é personagem novo, então beleza, é homossexual, que diferença faz. E, aliás, vão ganhar um monte de visualizações. Imagina quanta gente... Eu nem sabia que existia um personagem filho do super-homem. Olha só. Imagina quanta gente que não vai ver isso daqui e não vai acabar comprando a revista. Muito bom, os caras conseguiram uma divulgação excelente com isso. E é por isso que eu falo que esse papo de lacra e lucra, não sei o que lá, quem lacra, não lucra, coisa e tal, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes lacrar dá dinheiro pra caramba, dá. É uma forma de você levar o conhecimento a mais gente daquele personagem, né? Aqui nesse caso, por exemplo, eu não vejo nenhuma interferência política, nada assim de briga e coisa e tal, como é esse outro caso. Repara o outro caso que é a questão do Dave Chappelle. Dave Chappelle é um humorista americano muito conhecido que faz todo ano um especial pra Netflix e os especiais dele são de humor bem escrachados, são muito divertidos, fazem muito sucesso e todo ano tentam cancelar o cara. Esse ano estão cancelando ele porque ele teria dito falas homofóbicas. Eles só falam isso. Falas homofóbicas. Olha só, eu vou me arriscar aqui, eu vou dizer qual foi a fala homofóbica que estão apontando que ele teria dito nesse programa, pra vocês terem uma ideia, tá? Sabe o que ele falou de tão grave no programa? Ele falou assim pra plateia dele, todo mundo que tá nessa sala, todo mundo do mundo inteiro, todos nós saímos da vagina de uma mulher. Entendeu? Olha só que coisa homofóbica. É absurdo isso, cara. Porque nem toda mulher tem vagina. É evidente que é homofóbico, né? Veja, repara a forçação de barra que é isso. Porque pra você fazer alguma coisa como homofobia, você tem que estar fazendo isso com a intenção de degradar determinada pessoa. Ele não falou isso. Ele falou uma constatação física. É um pato, né? Todos nós nascemos de alguém, né? Tivemos dentro de uma mulher, é verdade. Muita gente nasceu de cesárea, é verdade. Mas, de qualquer forma, a ideia do que ele falou aí é verdadeira. É isso daí mesmo. Enfim, ele não falou isso com o intuito de depreciar quem é mulher e não tem vagina, ou coisa e tal. Não teve essa intenção. Intenção é uma coisa que importa nesse troço. E aí, esse pessoal pega e usa isso pra tentar cancelar o cara, justamente por quê? Aí sim você tem uma briga, uma forçação de barra no outro sentido. Veja, não é que isso daqui também não seja usado pra promover o show do Dave Chappelle, mais uma situação em que o pessoal tá usando lacração pra tentar vender um produto, né? Em última análise, é isso. A Netflix ganha quando as pessoas assistem o show dele. Ele próprio ganha com isso. Então, não é estranho essa tentativa de falar e coisa e tal, e dizer que é homofobia, que aí o pessoal discute, fala sobre o assunto, uns criticam, outros apoiam, não sei o que lá. Mas o importante é, o pessoal tá todo mundo falando da coisa. E é por isso que você continua tendo cada vez mais essa discussão em temas radicais. Porque você discutir temas que ninguém tem muita dúvida, ninguém tá muito longe da posição um do outro, as pessoas não vão discutir, simplesmente não vão brigar, não vão gerar esse engajamento que você gera com temas mais radicais, como esses temas aqui, e com outros temas também que o pessoal da direita fala e que gera um engajamento danado pro lado que for, né? Então, eu não posso falar aqui porque é isso que acontece, né? O YouTube limita o engajamento pra direita, por quê? Porque ele quer direcionar o engajamento pra esquerda. Os temas da esquerda são tão absurdos que deveriam ser proibidos também pra você evitar os extremos dos dois lados. Mas eles não fazem isso. Eles proíbem só de um lado. O outro lado pode entrar nas teorias de conspiração, nas maluquices, no que for, sem nenhuma razão. O que eles erram nesse momento é justamente de achar que a audiência é passiva. Existe uma audiência passiva, não tenha dúvida, mas ela é cada vez menos passiva, cada vez menos gente é a audiência passiva desses programas, né? Então, no final das contas, eu não tenho nada contra nenhum dos dois casos, tanto o Superman gay, acho perfeito, não tem problema nenhum, o Dave Chappelle também, tá perfeito é piada, pô. Fez uma brincadeira, não tem nada de mais. E mesmo que não fosse uma brincadeira, como eu falei, você tá achando que é uma coisa que realmente seria controverso e coisa e tal? Enfim, sinceramente, me parece um exagero do caramba. Só tem uma explicação pra mim isso. Ganhar mercado. Dominar o tópico de discussão na rede. Até por isso eu evito um pouco falar desse tipo de coisa, né? Mas como esse tema aqui tá um tema muito chamativo, muita gente tá falando, eu achei melhor falar também. Mas o fato é que o ideal realmente é ignorar esse tipo de coisa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.